Olá, entusiastas da culinária caseira e amantes de frescor na mesa! Sejam bem-vindos ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar o delicioso universo das plantas comestíveis que você pode cultivar em casa. Se você é apaixonado por ingredientes frescos e deseja ter uma dispensa verde à sua disposição, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir plantas que não apenas acrescentam sabor às suas receitas, mas também trazem uma alegria fresca ao seu espaço. Sem mais delongas, vamos cultivar o sabor na sua própria cozinha. Plantas comestíveis para cultivar em casa 1. Manjericão, o simum basilicum O manjericão é uma erva aromática clássica e versátil. Cultive diferentes variedades, como o manjericão italiano ou o manjericão roxo, para adicionar um toque especial às suas receitas. 2. Salsa, petrozelinum crispum A salsa é um complemento fresco e saudável para muitos pratos. Cresce facilmente em vasos e pode ser colhida regularmente. Prefira cultivar a variedade de folhas lisas ou crespa. 3. Tomilho, timus vulgaris O tomilho é uma erva aromática robusta e resistente. Suas folhas adicionam sabor a sopas, assados e pratos de vegetais. Prefira sol pleno e solo bem drenado. 4. Cebolinha, alium fistulosum A cebolinha é uma planta fácil de cultivar em vasos. Suas folhas verdes acrescentam sabor suave a saladas, molhos e pratos diversos. Colhe as pontas regularmente. 5. Alecrim, rosmarinus officinalis O alecrim é uma erva aromática que adiciona um sabor robusto a carnes, batatas e assados. Prefere sol pleno e solo bem drenado. 6. Hortelã, menta SPP A hortelã é uma planta vigorosa que pode ser cultivada em vasos para controlar seu crescimento. Ideal para chás, sobremesas e saladas. 7. Morangos, fragaria multiplicação ananassa. Os morangos podem ser cultivados em vasos suspensos ou cestas. Desfrute dessas frutas suculentas frescas ou adicione-as a sobremesas e saladas. 8. Tomate cereja, solanulico persicum varceraziforme Cultivar tomate cereja em vasos é uma maneira gratificante de ter ingredientes frescos para suas saladas e petiscos. Eles crescem bem em áreas ensolaradas. E assim concluímos nosso guia sobre plantas comestíveis para cultivar em casa. Espero que essas sugestões inspirem você a trazer mais frescor e sabor direto do seu jardim para a sua mesa. Se gostou dessas dicas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos amantes da culinária e se inscrever para mais conteúdo sobre o prazer de cultivar e saborear. Até a próxima, chefes caseiros! Transcrição e Legendas por Qermei